Este é um jogo teste feito no curso Você Designer. Pressione W, A, S, D ou as setas do teclado numérico para mover o personagem. Segurando Shift, ao invés de o personagem correr, ele irá caminhar. Pressione barra de espaço para o personagem pular. Pressione C para se abaixar. Você pode andar abaixado pressionando C. Boa sorte! Encontre o item secreto através do som 3D que está no cenário. Ao encontrar o objeto, você começará o jogo. Ao concluir este jogo, ensinará-nos a criar menus e outros tipos de jogos. Seja bem-vindo, aluno! E aí, se inscrever no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.